E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Malta e Blade War Band. Bem galera, seguinte, vamos lá. Seguinte, 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 seguinte. Faltam dois castelos e uma cidade para a gente eliminar os roxinhos do mapa, o que é o meu objetivo, porque enfim, são nossos inimigos, né? E bem, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou vir aqui matar esse cara, tá? Porque eu quero eliminar todos, todos, todos os regimentos possíveis dos roxinhos do mapa. Isso porque eu não quero que eles ataquem as minhas cidades enquanto eu estiver fazendo um cerco nos castelos deles, porque enfim, é de Seed Tower, então vocês já sabem que... Eita, esse mapa é pequeno. Ainda bem, porque mapa de cavalo, guerra de cavalo pequeno é bom, né? Todos os mapas podiam ser pequenos assim, mano, eu ia achar muito bom na verdade. Vem aqui, meu filho. Isso. Eita, não, deu errado. Vamos. Faz a curva. Daquele jeito. Opa, morreu. Vem aqui. Eita. Eita, caralho, esse aqui é inimigo. Eu tô boiando aqui, pensando que é amigo. Vem aqui, meu filho. Não, não, não faz isso, não. Aff, errei. Caralho, eles tão matando muita gente, velho. É, eles têm um exército razoavelmente bom. Vem aqui, meu filho, vem aqui. Não, cara. Não faz isso. Eu vou te pegar. É só que ele é mais rápido que eu. Merda. Então, o que a gente faz quando o cara é mais rápido? A gente arrebenta o cavalo dele. Aê, moleque. Vai pra vala. Deixa eu voltar pro combate aqui. Vem aqui, meu filho. Eita. Não acerta o meu cavalinho. Para de atacar o meu cavalo. Deixa eu ficar fazendo aqui uns desvios, louco. Aff. Caralho, esse cara tá zoando com a minha cara. Volta aqui, seu filho da mãe. Caralho, pior que ele tá arrebentando o meu cavalo, velho. Meu cavalo tá ficando lento. Nossa Senhora. Agora eu destruí o cavalo do cara também. Volta aqui. Seu bosta. Não morreu, velho. O cara não morre. Finalmente. Meu Deus do céu. Esses arqueiros montados, eles são a pior espécie. Porque eles ficam correndo, né? Eles não chegam pra bater que nem os outros cavaleiros chegam. Eles só ficam correndo. Eles ficam mais longe possível. Nossa Senhora, olha isso. Cheio de flecha aqui, arrebentando meu... Atravessando meu cavalo. Vamos. Tô errando as espadadas. Pode não. Caralho, volta aqui. Vem aqui, meu filho. Acho que acabou, né? Tem mais uns carinha aí, perdidão. Nossa Senhora. Olha o Hired Blade, ele chegando com a espada. Ele fugiu ainda. Eles não conseguiram matar ele. Conseguiu fugir, velho. Alto-falante, cala a boca. Essa estática. Mentira, isso não é estática. Sem interferência da porra de sinal de celular. Nossa Senhora. Os caras melhoraram, hein? É, o meu cavalinho ainda está suave. É, o meu cavalinho ainda está... Está jovem. Jovem e saudável. Isso. Pronto. Então, ok. Eu acho que... É, sobrou dois aqui, né? Dois carinhas, mas... Está de boa. Deixa eu ver aqui quantos soldados a gente tem de Star Castle. Bem, a gente tem 128. Dá para pegar. Vou pegar um pouco aqui para mim. Vem aqui, meu filho. Deixa eu andar um... Um... Um Manage Garrison aqui. Vou pegar uns mercenários para mim. Vou pegar esse aqui. Vou pegar uns balistri. Não, esse aqui não. Eu já tenho muito arqueiro, não tenho? Tenho, tenho sim, mano. Aqui é o 28. Mas vou pegar mais, foda-se. Eu vou pegar esses carinhas que estão bem bosta. Porque a gente evolui eles. Sliver Chief, não. Tem muitos Sliver Crusher. Vou pegar um bocado aqui. Vou pegar uns... Uns 20. O resto aqui é uma mistura de tudo. Pronto. Já dá para pegar um bocado. Tem 217 soldados. E dos bons, né? Os caras estão batalhando aqui. Deixa a batalha, foda-se. Não vou nem juntar neles. Tá. O cara está reclamando do cidadão ali. Vamos vir para esse castelo aqui, então. Bem, os roxinhos estão todos debilitados, mano. Eu matei todos os exércitos grandes que eles tinham, né? E... Olha, o cara está conseguindo pegar um monte de comida por... Nossa, tem um dia só de comida faltando? Cara, não preciso de comprar comida. Deixa eu vir aqui a Merade. Rapidão. Está foda, né? Não dá para ficar passando fome também, né? Meus parceiros. Aí não. Aí já é demais. Até porque também para fazer o esquema ali demora dois dias, né? Ó, a minha mulherzinha aqui, ela está passando de nível... Mas eu não sei o que eu falo. Não sei. Ela tem skill de Forging. Que ela consegue pegar a comida, né? Isso é interessante, mano. Ela é skill de que isso aqui? É skill de agilidade. Inclusive, tem como melhorar mais ainda, ó. Eu vou pegar esse Forging e vou tentar evoluir. Tentar deixar essa mulher aqui. Ela vai ser a pegadora de comida. Ela vai ficar pegando comida. É interessante isso, cara. É interessante. Inclusive, deixa eu ver a comida que ela pega. Ela aparece aqui, né? Sei lá. Acho que só ajuda mesmo ali no... Aff, véi. Olha esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui vai ser um que eu vou... Eu vou... É, realmente. Ele meio que ajuda a alimentar um pouquinho ali. Eu vou mandar os meus caras atacarem sem mim. Vamos ver, ó. Aí, ó. Dez morreram. Tá vendo? Nessa batalha aqui, eu aposto com vocês que dez não iam morrer. Se eu fosse batalhar de fato. Entende? Só que quando você manda os caras batalharem sozinhos, eles... Sei lá que eles arrumam, enfim. Eles falam, ó. O chefe não está aqui. Vamos morrer. Vai entender. Mano, o cara é importante pra nós, véi. Para de falar pro cara sair. Não pode sair. Ninguém vai sair. Eita. O cara ficou pistola, mano. Eu nem vi o que aconteceu, véi. Só vi que o cara sacou a arma ali e já morreu. Ok. Vou vender aqui tudo. Beleza. Vamos lá. Mata, mata. Vai, vai, vai. Aí, pronto. Mata. Tô falando aqui mata, mata. Tô comprando comida e tô falando mata. Aparentemente o cara não tem muito dinheiro, não é mesmo? Porque eu estou observando aqui. Tá, vou ter que pegar de volta aqui algumas coisinhas então, não é mesmo? Porque eu não vou dar de graça não, meu parça. Desculpa aí. Só pode me pagar 800 denares, véi. Caralho, você tá pobre, hein? Putz, a crise tá foda aqui, hein? Vou vender pra outros caras aqui. Esses daqui tem grana. Esse aqui tem bufunfa, moleque. Esse aqui tem bufunfa. Olha lá, passa tudo. Olha, pra você ver. Praticamente mais de 6 mil de lucro que eu tive só com itens aqui. Aí eu vi vantagem, hein? Bem, eu comprei ali as comidas, mas eu sei lá se vai ser o suficiente. Eu vou vir aqui em bar. O mais interessante é que o Swadja está com amizade comigo, né? Tá verdinho. Apesar de que eu não sou amigo deles, não, mano. Nunca disse isso. Nunca disse isso. E eles não são meus amigos, não. Eu não considero, não. Eu vou declarar a guerra contra eles na primeira oportunidade. Pronto, eu acho que agora dá pra sustentar o meu exército por menos dois dias aqui. Vamos lá. Uru. Pera aí. Minhas tropas evoluíram. Tipo Pokémon. Estão evoluindo. Será que eu dou conta de pegar os dois castelos? Seria bom, hein? Bem, aqui tem 203 soldados. E é bom. É fraco. Esse esquema aqui não é muito difícil, não. O único problema dos roxinhos é que os castelos deles... Todos os castelos deles têm essa porra dessa Seed Tower pra fazer, mano. É a única coisa que complica. Porque eles não são fortes pra defesa de Seed e... Não... É de boa. Nossa Senhora, o tanto de truce que passou. Mano, para de reclamar do cara, velho. Os caras, eles decidiram começar a reclamar de todo mundo agora. Não, não vou recusar. Vou recusar a oferta. Não vou aceitar. Soldados podem ser promovidos, mas eu ainda não vou promover. Vou esperar chegar o momento. Vamos lá, galerinha. Vamos acabar com esses roxinhos. É, o nosso império não tá tão pequeno, não, mano. A gente conseguiu... O Run Castle tá sendo... Ah, tá de boa. Tá de boa por quê? Porque o Run Castle, eu sei que precisa de Seed Tower. Seed Tower é no mínimo dois dias. Isso porque eu tenho engenharia nível 7. Quem não tem engenharia nível 7, demora mais ainda. Pra fazer o cerco. Pra fazer a Seed Tower. Então, eu tô tranquilo. Eu sei que pelo menos dois dias eles vão demorar. Em dois dias eu consigo ganhar essa batalha e chegar lá tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, é uma vantagem, né? Dessa região aqui. Apesar de ser chato de dominar. Depois que você domina, você tem a vantagem dela ser... Extremamente boa pra defender, né? Porque tudo Seed Tower. Só cidades que não, mas a maioria é. E os escritinhos não estão aparecendo. De novo. Nossa, velho. Olha que chatice essa Seed Tower. Ela tá lá atrás, mano. Lá no quinto do caralho dos infernos. Nossa senhora, mas que bosta. Vamos lá, galerinha. Filhos. Por favor, né? Dei os comandos aí, né? Pra ver se a galera anda mais rápido. Eu vou ficar atrás aqui da Seed Tower, porque... Enfim. Eu não vou com os meus raqueiros suicidar lá em cima. Olha, os caras estão... Ah, ali tem uma escada. Ah, já que tem uma escada, dá pra me subir ali mesmo, né? Dá pra acelerar as coisas. Nossa senhora, eu tenho de flash no chão. Olha isso, velho. Olha isso. Vem comigo, meus raqueiros. Avance. E por favor, destrua todos os raqueiros nas torres. Eles têm muito raqueiro. Isso, eles têm. A maioria dos raqueiros deles são nível 3, então dá pra me matar de boa. Eles não são fortes. Vale a pena lembrar também que o Seed Tower tá chegando aí, né? Uma hora chega, demora. Até porque também eu dei charge, então... Os caras deixaram de ir lá... Pra... Dar charge aqui. Ah, a gente já tá matando tudo aqui, ué. Marqueirinhos. Pior que sem os escritinhos não dá pra ter a mínima noção de como está indo. A invasão. Aí, voltou os escritinhos. É, provavelmente tá... Mais ou menos. Morreu. Vamos avançar aí, arqueiros. Morreu. Morreu. Vem aqui, meu filho. Vem aqui. Acho que eu nem vou precisar desse Seed Tower, pra falar a minha verdade. Ele ainda tá vindo, ó. Uma hora ele chega. Aí... Acho que temos um problema aqui, né? A questão de arqueiro. Para com isso. Para com isso. Seu malandrinho. Ali também, ó. Morreu. Eita. Caralho. Olha os caras aqui, mano. Não, sai daqui, arqueiro. Sai daqui, arqueiros. Sai daqui, sai daqui, sai. Deve ser saírem, suas porra louca. Isso. Levei dano aqui de queda, mas tá bom. Senão os caras iam ficar suicidando. Eita. Morra aí, fião. Olha lá. Mata aquele cara ali, fi. Tanto de arqueiro aqui, eles não tão vendo aquele cara ali, não? Cara, nem tá dando pra acertar ele. Vai, meu filho. Aê, finalmente. Bem, eu acho que não dá pra me dar charge aqui, não, mano. Não dê jeito. Ali em cima tá cheio de soldado. Olha lá, mano. Se eu acertar, hein. Nossa! Que linda! É, todos os arqueiros deles aqui já foram pro saco. Meu filho. Ainda consegui acertar entre a cabecinha e o escudinho. Tá chegando, gente, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Vem aqui, arqueiros. Vamos acelerar isso aqui. Isso, vamos lá. Todo mundo junto. Pior que eu tenho muito arqueiro e pouca infantaria, né? Mas a pouca infantaria que eu tenho junto com os arqueiros, acho que dá pra dar um estrago. Até os reforços chegarem. Olha aqui, cara. Ele tá vendo? Tem um carinha ali, ó. Eu não vou gastar mais flecha, não. Fica de bom. Eu vou até subir aqui, né? Pra ter visão. Nossa, tá chegando o reforço deles. Caramba. Mas a gente ainda nem conseguiu matar direitos, cara. Como é que tá chegando o reforço? Olha, os caras tão subindo aqui. Maravilha. Vamos lá, arqueiros. Só, por favor, não deem charge. É pra não dar charge. É pra vocês ficarem atacando de longe mesmo. É isso mesmo. Ah, mas eles não dão conta de ir quieto. Eles dão charge. Eu vou ter que dar, mano. Porque os reforços não chegam, tá ligado? Se a galera não morrer. Então, enfim. Não tenho muitas opções. Pior que eu não tô nem entendendo nada que tá acontecendo aqui. Eu não sei nem se eu tô tomando dano. Não sei nem quem é quem, porque eu tenho muito exército do meu aliado aqui, que é a árabe também. Eu realmente não sei quem é quem. Não faço ideia. Dá pra... Deixa eu sair aqui. Pegar os arqueiros aqui. Aqui eu sei quem é quem. Oi. Eu vou dar bem a volta aqui, mano. Tá chegando reforço. Vou dar a volta aqui. Vou pegar todos os carinhas deles aqui por trás. Que estão longe. Eu me infiltrei. Ai, ai. Quase que eu fui pro saco. E os meus arqueiros, a maioria deles foram pra vala. Mas, pelo menos, eles deram conta de quebrar a defesa. Bem, pode vir pra cá, arqueiros. Por favor. Vem pra cá. Não fiquem na front line. Não fiquem na fucking front line. Eita. Como é que o cara me acertou, velho? A lança do cara atravessou o meu escudo. É isso que aconteceu? Não faço ideia. Acho que eu vou deixar as mãos arqueiros mais ou menos por aqui, ó. Acho que aqui tá bom, né? Acho que aqui tá bom. Ele fica entre as duas... As duas escadinhas pra descer ali. Tem visão daqui tudo. Mano, que castelo mais bosta, mano. É tipo um pátio gigante cercado. Só isso. Castelo mesmo é pequenininho. Eu vou dar uma... Little explorada aqui. Por favor, não me matem. Só estou twistando. Turismo. Turismo sem fronteiras. Acho que agora os meus arqueiros podem dar charge. O que sobrou é fraco e... Só tem arqueiro. Tem muito mais arqueiro que em front line. Então, né? Oi. Tchau. É, acho que acabou todo mundo. Vai. Deixa eu matar o último. Deixa eu matar o último. Deixa eu matar o último. O último é meu. Não, não atirem nele. Falei que o último era meu. Porra. Demorou muito mais do que eu imaginava esse cerco. Por causa daquela porra daquela seed tower. É. Demorou. Demorou bem mais do que eu queria. Mas deu certo. Deu certo. Conseguimos aqui matar. E dominar. Vou pegar tudo aqui. Esses carinha que presta. Mano, essas Peacent Woman. Tá fazendo muito sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Ser, mano. Pra que balistrify? Pra que rodox se você tem... Peacent Woman. Deixa eu ver. Esse cara aqui. Eu vou pegar. Vou dar um castelinho pra ele. Todo mundo aqui que é leal a mim. Tem direito a dois castelos. Belo tratado, não é mesmo? Então, acho que no sul aqui. Agora, a única cidade que não é nossa mesmo é Barry. Que a gente não tá em guerra com os rodox. Com o suad, aliás. Então, eu não vou fazer nada. Certo? Mas eu vou passar aqui em Tuga. Vamos para Tuga. Porque eu preciso de comprar comida. E vender os escravos. Vamos lá. Tem comparador de escravos aqui? Não, não tem. Não tem. Então, não vai dar, né? E não tem muita comida também pra comprar, não. Que é meio triste. Mas tá bom. Vou ter que passar em alguma cidade, mano. Pra comprar comida. Deixa eu falar a verdade. Passa aqui em Shamur. Já que a gente agora é a minha... Nossa! Fiz cagada. Fiz fucking cagada. Eu acelerei sem... Mano, não dá pra me ganhar de 830, tá? Tudo bem. Se fosse uns 500, eu ainda riscava. Mas esses caras aqui, eles são fortes. E ainda por cima, eles têm um... Um soldado lá, Black, não sei o que lá, mano. Que eles são muito fortes. Não vai dar. Eu vou ter que deixar a gente pra trás. Vou ter que deixar 37 soldados pra trás. O que vai ser o caralho. Até pra moral das minhas tropas, né? Mas ainda a moral tá alta. Até que a moral a gente consegue aprirar rápido. Mas, caralho. Foi vacilo. Muito vacilo. Muito vacilo. Não façam isso em casa, por favor. Ah, já morreu. Só quero ver se tem... Aqui, ó. Comprou meus escravos. Só isso que eu quero. Tem mercenário aqui? Deixa eu ver se tem mercenário. Ah, tem, tem, tem sim. Black Widow. 9? Só 9, velho. Eu vou pagar 6 mil e tanto por 9? Nossa, nem fodendo. Nem fodendo. Vou pegar aqui mais comida. E agora eu vou partir aqui pra esse castelo pra ver como é que é ali. Caralho, que bosta, mano. Dependendo do tanto de cara que tiver naquele castelo, não vai dar pra me dominar. E aquele castelo ali é um castelo antigasso. Então, ele é um castelo que deve estar muito bem defendido. Muito bem defendido. Ah, só que não. Dá pra gente dominar com o exército que a gente tem. Dá sim. Mas, enfim, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Próximo episódio a gente vai dominar esse último castelo, então, que os roxinhos têm aqui, né? Nessa região. Depois a gente vai tentar dominar Rei Vadim. Apesar de que a gente ainda tá em guerra com os nórdicos. E eu tenho as minhas dúvidas se compensam ou não. Mas a gente vai tentar dominar só pra eliminar eles mesmo. Aí a gente elimina eles e a gente não vai tá mais em guerra com eles, né? Como eles ainda não existem mais. Aí a gente foca só nos nórdicos. Os nórdicos seria muito interessante a gente focar em dominar Dhirim e toda essa vizinhança. Se a gente conseguisse dominar Dhirim, cara, já tava excelente. Porque a gente tem muita presença aqui em volta. E esses castelos em volta deles aqui, basicamente todos eles eram nossos. E são castelos que não devem estar com muita defesa. Inclusive tem esse castelo aqui de Suája também que tá fraco e era nosso. E se não der, né? Ou se a gente conseguir, aí depois a gente vem aqui pra cima, né? Curral, que era a nossa cidade, capital. Kudan, depois Rivaceg. Aí depois a gente pega aqui. Mas eu acho que a guerra não vai adorar isso tudo. E nem se... Se eles me pedirem paz eu aceito, tá? Porque eu prefiro botar a ordem na casa aqui, botar as finanças em dia, economia. E fazer os meus lords ficarem fiéis a mim do que tentar expandir de todo jeito. Porque a gente viu o que que acontece. Mas então é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui!